Fala, nação concurseira! Meu nome é Luan Borges e está sendo aqui uma dica para você sobre o poder de polícia. Você sabe o que é o poder de polícia? O poder de polícia nada mais é que uma faculdade que a administração pública tem para condicionar e restringir os nossos bens, direitos individuais e atividades em pró da coletividade. É claro que aí você tem que ver em prova o conceito amplo da atividade do poder de polícia e o conceito restrito. Restrito aqui. No conceito amplo você tem atividade administrativa e atividade legislativa. Já no conceito mais restrito, mais fechado, só atividade administrativa. Por que legislativa? Porque o administrador público só pode atuar com quem está na lei. Se não está atuando dentro da lei, isso vai ser ilegal e ele vai atuar com abuso de poder ou desigualidade, que é uma espécie do gênero abuso de poder. Valeu!